Sabe, nesses últimos dias, aqui nos Estados Unidos tem sido uma loucura, se não bastasse o que a gente tem vivido no meio dessa quarentena, a gente tá vendo agora uma série de protestos e eles são válidos, eles são necessários, eles são justos, o problema é que no meio de protestos que começam com a motivação certa, começa a ter uma série de caos que tem motivações completamente erradas, irmão, eu não sei se você tem percebido, se você acompanhou alguma coisa, mas em várias cidades dos Estados Unidos, Chicago, Nova York, aqui em Miami, em várias cidades da Filadélfia, em várias cidades de inúmeros estados, estão acontecendo centenas de protestos e de vandalismo e no meio de tudo isso tem acontecido milhares de saques, a gente tá vendo alguns vídeos, a gente fica acompanhando aqui nos grupos, vê pelos stories, pessoas queimando carros de policiais, agredindo policiais, eu vi uma policial mulher, se eu não me engano em Nova York, ela sendo agredida pelos manifestantes, um policial indo defender ela e os dois começando a ser agredidos no meio, cara é uma covardia que excede qualquer propósito, e no meio disso tudo, lojas de marca sendo saqueadas, lojas de grifes sendo roubadas, galerias de arte sendo completamente esvaziadas, e eu li algo no Instagram antes de vir pra cá, que eu falei, cara isso faz todo sentido, a verdade irmão é que isso não é protesto, isso é pretexto, isso não é protesto, isso é só um pretexto que algumas pessoas usaram pra saquear o que há muito tempo desejavam ter e não podiam, isso era só um pretexto que algumas pessoas usam pra poder expressar a violência que tá dentro delas, na verdade esse grito não fala a respeito a um homem que perdeu o fôlego, mas pra grande parte daquela multidão, esse grito fala a respeito de alguém que não encontrou algo que preenche o seu vazio, e precisa expressar isso de alguma forma irmão, qualquer pessoa que não consegue construir vai tentar desconstruir, eu vou dar um exemplo, tem um Instagram que foi criado só pra falar de falhas que acontecem ao longo do culto, e pessoas que desafiram enquanto estão cantando, algumas coisas dentro da liturgia, pra mim é uma expressão clara de alguém que não conseguiu relevância construindo, então tenta gerar uma história desconstruindo, deve ser muito triste ganhar alcance através de desconstrução, porque isso não faz parte do propósito de Deus pra criação, o inimigo veio pra roubar, matar e destruir, você percebe que o inimigo veio pra saquear o que Deus estabeleceu, ele veio pra desconstruir aquilo que Deus construiu, ele veio pra deformar aquilo que Deus formou, e olha pra mim irmão, o propósito de Deus em nós e através de nós é construção, edificação, apontar o caminho, o propósito do inferno é desconstrução, deformação, confundida através de inúmeros caminhos, tempos modernos criaram homens com medo de serem homens, mulheres com medo de serem mães, cristãos com dúvidas a respeito de milagres, e pessoas acreditando que desconstruir é um caminho engraçado pra apontar algo que deveriam fazer, mas não fazem, todo crítico carrega dentro de si uma frustração, olha pra mim irmão, tem vida fluindo aqui, assim como todo pretexto, na verdade é só uma desculpa pra expressar algo, André, o que isso tem a ver com 99% da igreja, vou te explicar, o que a gente está vendo de forma visível nesses protestos e nesses pretextos é uma analogia perfeita do que a gente está vendo em muitas casas no meio dessa crise, tem muita gente usando a crise como pretexto pra desistir, tem muita gente usando a crise como um pretexto pra abandonar o seu casamento, tem muita gente usando a crise como pretexto pra abandonar a fé, por mais que seja louco, é mais comum do que você imagina, pessoas dizendo que estão revoltadas com Deus, eu lembro que eu vi um documentário alguns anos atrás falando sobre guerras, e nesse documentário fala a respeito do termo kamikaze, não sei se você sabe, mas o termo kamikaze não surgiu durante a guerra, quando os pilotos de avião japoneses se lançavam numa missão suicida contra os navios em Pio Harbour, não, começou antes, quando o Japão estava quase sendo invadido, se eu não me engano pelos mongóis, eles foram surpreendidos por um vento surreal que surgiu no meio do mar, e aí os navios inimigos que estavam indo pra dominá-los foram destruídos antes de chegar na costa, então eles deram um nome pra esse vento de kamikaze, ou seja, vento divino, irmão olha pra mim, o mesmo nome dado a pilotos suicidas foi dado a um vento que poupou eles da morte, a grande verdade é que a gente chama de divino qualquer vento, desde que sopra a nosso favor, a gente chama de algo de Deus, qualquer coisa, desde que seja aquilo que a gente espera que Deus dê pra nós, mas nem tudo que é bom é de Deus pra mim, assim como eu preciso entender que não de Deus também é resposta pra mim, você tá comigo, tem alguém que tá comigo aqui? não também é resposta, não não é um pretexto pra você desistir da jornada de fé, não é um cuidado de Deus dizendo não vai por aí, ou então não faça isso agora, ou então você não tá preparado pra viver isso agora, ou então Deus tá dizendo aí, acalma o teu coração, aquetai-vos de saber que eu sou Deus, ah quer saber pastor, eu vou desistir, porquê mano, porque a crise tá muito forte, parece que depois que eu me converti, tudo piorou, não, 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 irmão, depois que você se lançou em Jesus, os seus olhos conseguiram ver o caos que você tava, parece que meu casamento tá pior, não, 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 agora você consegue enxergar o quão mal ele tava, a gente precisa, olha pra mim irmão, a gente precisa mudar essas dinâmicas, a gente acha que algumas coisas afetam outras, na verdade algumas coisas só revelam outras, o jejum não deixa você irritado, o jejum só revela o quanto você é irritado, o jejum não deixa você impaciente, o jejum revela o quanto você é impaciente, o jejum nada mais é do que uma dinâmica didática em que a gente abre mão de coisas que são necessárias pra que a gente possa perceber aquilo que fica revoltado quando o necessário é retirado de nós, jejum pra nós, eu acho que pode ser comparado a uma crise no contexto macro, é quando coisas básicas são retiradas e a pergunta é como a gente reage, irmão quando algo supérfluo é retirado, você começa a se sentir abandonado por Deus ou você continua em paz com Deus, eu conheço pessoas que por conta da crise precisaram trocar de carro ou mudar de casa ou tão passando algum tipo de desafio e começam a questionar se Deus é bom, mas essas mesmas pessoas não questionaram a bondade de Deus quando viviam mais do que imaginavam que viveria um dia, então Deus é bom quando me dá, Deus deixou de ser bom quando uma crise me tira, não irmão, a bondade de Deus não é definida pelo que eu vivo temporariamente, a bondade de Deus já foi definida na eternidade, desde a eternidade passada até o fim dos tempos, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Deus é bom e ponto, não tenta acrescentar nada depois desse ponto, você vai se frustrar.